E aí jovem, tudo bacana com você? Se você ainda não me conhece, meu nome é Wanderson e hoje eu tô entre aqui em Pacaraima e Boa Vista tô vindo ali da aduana venezuelana e eu queria conversar com você um pouco queria te fazer uma pergunta a sua gestão financeira é para o consumo ou a sua gestão financeira é para a sua liberdade econômica o dinheiro que você conquista é para comprar bens que às vezes não vão te gerar nenhum retorno financeiro é para comprar produtos que verdadeiramente não são essenciais para a sua vida os seus gastos sempre acompanham os seus ganhos ou a sua gestão financeira é para a sua liberdade econômica aquela com que você faz um orçamento para cortar gastos que às vezes não são essenciais na sua vida aquele orçamento que você procura separar primeiro 10% no mínimo do que você ganha para fazer um fluxo de caixa que é para fazer uma reserva de emergência e uma reserva de oportunidades qual é a sua gestão financeira a gestão financeira para o consumo ela deixa você sem opções na hora das crises um exemplo que nós estamos passando no momento é essa crise do coronavírus nada justifica uma pessoa que está em sua idade de trabalho que já trabalhou 5, 10, 15, 20, 30 anos e não ter uma reserva de emergência e defender de um auxílio emergencial nessa época um outro ponto é que nos leva para a gestão financeira para o consumo é que os nossos desejos são insaciáveis nem o homem mais rico do mundo consegue satisfazer todos os seus desejos eu vou ficando por aqui um forte abraço para você e vamos ter uma gestão financeira para a liberdade econômica no princípio é mais difícil porque ainda não existe o hábito mas chegará o momento em que suas finanças crescerão devido a sua gestão e aí você não mais vai querer parar vamos ter uma vida com consciência financeira